O que que é isso aqui? Mina abandonada Cuidado, Kenchon Será que foi ele que escreveu isso aqui? Mas Mas por que ele escreveu em inglês? Eu não sei Tá, vamos pra lá então Música Fala galera, Fiberso Guttgol aqui, só dentro Dessa vez, para um vídeo pra vocês Muito divertido de Nexus Clã, essa série que vocês vão programpar Então já vai deixando aí o seu beijo e like Gente, aproveitando, segue no Twitter E no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela Gente, e hoje estamos Aqui, para fazer altas coisas Muito legais, umas coisas meio secretas Mas legais também, gente Olha só, primeiramente Vou mostrar uma coisa pra vocês, que é o seguinte A gente conseguiu ganhar Esses pontos aqui, que no caso São pontos do VIP, tá ligado? Se você comprar o VIP aqui Você ganha esses pontos, ó, inclusive Tem que ter um VIP guerreiro pra ganhar 50 mil pontos E 2 mil de energia, né? Isso daqui vai me ajudar pra caramba Mais pra frente, inclusive pra criar o meu clã Ahn... Tá A segunda coisa é o seguinte, gente Olha só Eu... É... Vocês falaram no comentário, na verdade Que o João tinha uma base secreta, tá ligado? Não que tinha uma base secreta Era onde ele tava se escondendo, tá ligado? Onde ele minerou, algo do tipo Alguma coisa assim E aí, vocês falaram que era uma casa Tipo, meio escura Assim, embaixo de umas árvores E aí, eu encontrei essa casa E aí, eu tô suspeitando Que é dele Nossa, eu falei 40 bilhões de... E aí, né? Meu Deus do céu Tá Olha só Vamos deitar aí Calma, calma Antes disso Vamos ver se ele tá no servidor Ahn... João, João... Não, João não tá no servidor Graças a Deus Então, pelo menos isso A gente não tem que se preocupar, gente Ahn... Deixa eu ver por volta Essa casa aqui Ahn... Caramba Ela só é uma casa Dentro de uma árvore Por que ele ficaria aí? Ahn... Isso não faz sentido Não tá fazendo sentido, gente Calma aí Vamos entrar aqui, então Bá, bá, bá Bá, bá, bá Tem como quebrar esses blocos aqui? Será que tem? Se tiver... Tem como quebrar os blocos Beleza, beleza Tá Vamos subir aqui Ahn... Tem uns baús aqui Ahn... Carne Que eu tô com fome toda hora Ahn... Slime Vou pegar isso aqui Isso aqui Ahn... Vamos dar uma olhada Aqui não Aqui não tem nada Uh... Entendi, entendi Ah! Mesa de encantamento Vou levar pra mim Levei já Levei, rapaz Ahn... Tá Que que é isso aqui? Mina abandonada Cuidado Quem... Canchon Será que foi ele que escreveu isso aqui? Mas... Mas por que ele escreveu em inglês? Eu não sei Tá, vamos pra lá, então Eu tô com medo, gente Eu tô com medo Isso aqui ser uma trap E o João tá pegando nós por aqui Vai que ele, tipo, pensou Se alguém entrar na minha base Tá lascado E... Se realmente tiver uma armadilha aqui Eu vou tá bem lascado mesmo Porque eu vou tá caindo na armadilha certinho Calma Calma Ah! Tem lava aqui Ah! Ah não, é uma caverna mesmo Mas eu acho que isso aqui era pra... É... Fazer uma trap pra pessoa cair aqui, hein Tô achando que é, rapaz Opa Ahn... Aqui... É... Só tem lava, 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 lava Provavelmente, gente Aqui é o lugar onde o Jugo minerou Eu tenho certeza disso Mas... Se você viu o vídeo dele de Nexus Blackman Fala no comentário Se aqui é a base realmente dele Porque eu tô vendo isso aqui Só que eu não tenho muita certeza se é Tá ligado? Vocês falaram que era uma... Embaixo de uma casa da árvore E algo do tipo Uma casa... Na árvore Não é... Embaixo da árvore Tá ligado? É difícil até explicar o que é isso aqui Calma Vamos fazer o seguinte Olha só Colocar o bloco aqui Eu vou pegar esses ferros pra mim, né Já que eu não tenho tanto ferro assim Calma Pegar esse negócio aqui E também é bom pra vender Apesar que agora eu não tô precisando, né Já que eu ganhei os benefícios do VIP E o Jugo vai perceber Agora que eu pensei, né Calma E vamos deixar assim, ó Pera aí Aqui, 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 assim, ó Ó Imperceptível Olha Tô brincando Ah... Ah, ele fez parkour aqui? O que é isso aqui? Calma Ah, deixa eu subir aqui E dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa aqui, né Mas... Pelo visto Ele não colocou tocha aqui Então aqui deve ter alguma coisa de bom Ai Não, 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 não O zumbi não é bom Calma, calma, calma Ah... Tem alguém que deu teleporte pro Edu Não, não, não sei o que é esse cara Não sei o que é esse cara, não Deixa quieto Ah... Tá, vamos vir por aqui Por lá por aqui Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Vai que ele construiu alguma coisa aqui Vamos seguir as tochas do João, então Ah... Aqui não Não é... Aqui também não Aqui também não Aqui também não Tem nada não Ah... Beleza Me levou no lugar sem nada Ou será que tem alguma coisa? Eu não sei Calma É estranho que quando eu quebro o bloco Parece que tipo Tem um minério atrás Só que não tem, ó Às vezes aparece isso Não sei se é bug Alguma coisa do tipo Mas tudo bem Tá, vamos ver se é ali Ah... Tá Eu acho que Aqui não tem nada nessa parte Vamos dar uma olhada por aqui, ó A gente tem que seguir os caminhos, né Porque vai que Tem alguma coisa Inclusive eu já me perdi da entrada Já Eu não sei onde que é a entrada Ai, meu Deus do céu Oh, eu me perco muito fácil, gente Calma Onde que é a entrada? Calma Deixa eu pegar esses minérios aqui primeiro Porque vai que é útil mais pra frente Inclusive pra mim a mesa de encantamento vai ser útil Porque a gente precisa Na versão 1.8 pra cima A gente precisa de De lápis azul pra encantar Então isso aqui é muito útil Calma E vamos colocar aqui E pegar essa redstone também Porque redstone É uma coisa que eu acabei não pegando ainda Tá, vamos pegar esse carvão também Olha, eu só acho que eu quebrei esse carvão, rapaz Aí veio isso aqui, ó, pra mim Calma Vou pegar esses ferros aqui É, não saiu o carna lá Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem, né Ai, meu Deus do céu Tá, vamos ir por aqui Tá, beleza Ahn Eu tenho que lembrar onde que é a entrada de volta Ai, meu Deus do céu Calma Eu tenho que primeiro cair daqui Pera, pera, pera Nossa, eu ia pular ali Mas é muito arriscado, gente Não vou fazer isso, não Vou fazer assim, ó Ah, agora 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 eu senti firmeza Tá Eu acho que a entrada Era por aqui Eu acho Não tenho certeza Calma Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver as coordenadas primeiramente Ai É, não ajudou muita coisa não E o ar Não, não, não Na verdade ajudou sim Calma aí Se eu não me engano As coordenadas eram Perto daqui 300 e alguma coisa Então Provável É Que seja por aqui, gente Ah Acertei Ah, eu tô pegando fogo, gente Mas eu acho que isso aqui não vai matar eu não Eu Eu acho, né Você imagina, eu morro aqui Eu ia ficar muito triste Tá Vamos ir por aqui, então Deixa eu comer primeiramente Comer uma coisinha Muito bonita Pelo visto Sei lá A base do Jão Não tinha nada de tão especial assim, não Ahn É pelo que eu vi, pelo menos, né A não ser que eu não tenha enxergado alguma coisa Isso é bem provável Mas Se o Jão Tem alguma coisa na base Eu quero que vocês falem Aí no comentário Porque Nem eu tenho certeza disso Inclusive Deixa eu ver aqui, ó Que ele colocou umas tochas Tá No caso aqui não tem nada É Beleza já Beleza Ganou trollede Calma Outros blocos aqui Por que ele colocou isso aqui? Ah Eu acho que eu entendi Oh, eu sou bom do atentivo Saca só Provavelmente O Jão Quando ele tava aqui Provável Que aqui tava lotado de monstros E aí Ele foi lá E se escondeu aqui Eu acho que é isso que aconteceu Muito bem Ah Aqui é Provável que seja outro lixo Ah Aqui é só lava Ah Eu não tenho certeza Calma aí É provável que seja só lava Oh, eu vi barulho de zumbi Gente Calma Eu tô vindo barulho de zumbi Em algum lugar Deixa eu botar esses blocos Aqui de volta Calma aí Provável Que seja por aqui Calma, calma Vamos pegar Nossa linda espadinha Não, não é por aqui não Mas eu acho Que aqui do lado Vamos ver Vamos ver Vamos ver, gente Ué Ele tá quieto O que aconteceu Calma Vamos entrar por aqui então Vamos ver Ai Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Ai 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 Não 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 Então, gente Olha só Deu um trabalho Voltar pra cá Na verdade Tive sorte Que eu cliquei O F3 lá Por esse caso Eu morresse E bem A coordenada É exatamente Ai Eu tirei Exatamente Essa daqui Que a gente tá Então É só a gente ir Para baixo Que aí A gente vai Pegar os nossos itens De volta Por sorte Eu espero Não, não Na verdade Eu espero muito Que ele esteja lá A gente tem que ter Muita sorte Que bom Que provável Que essa parte Do mapa Não esteja parado De carregar Porque Não sei se vocês sabem Gente Mas Se o mapa Ele para de carregar A parte Basicamente Meio que some Ele fica tipo Sem carregar E os itens Some Inclusive Era perigoso O mundo ter Acabado com meus itens Eu tô até com medo já Calma É melhor a gente Até ir logo Porque é perigoso O mundo Ter tirado Os itens do chão Para não lagar Calma Vamos ir para baixo Então Graças a Deus Gente Graças a Deus Por sorte Calma 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 Carne Tá tudo certo Minha picareta Tá tudo aqui Graças a Deus Ai Caramba Ele até me aliviou um pouco Gente Sinceramente Eu tava muito tenso Com medo De eu ter perdido Todos os meus itens Gente Vocês não estão ligados Calma aí Vamos tacar Umas coisas Aqui Já que eu não vou usar Machado Não vou usar Também Isso eu não vou usar Isso eu não vou usar Isso eu não vou usar Pegar o que tem aqui E tacar aqui Gente Olha só Então vamos vazar aqui Vamos vazar já Desse lugar aqui Porque Pelo amor de Deus Gente Eu já estou de saco Cheio desse lugar aqui Pelo amor de Deus Gente É muito maligo Nesse lugar aqui Caramba Calma Deixa eu fazer o seguinte Vamos subir 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 E eu queria ver Uma coisa também Gente Eu queria ver Se dava pra mim pegar Já o meu O kit VIP Tá ligado É porque eu não sei Quantos em quantos dias Dá pra pegar o kit VIP E eu peguei o kit VIP ontem Então Eu espero que um dia Seja o suficiente Pra carregar o kit VIP Calma Tô subindo 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 Subi Barra Kit Vamos lá Kit Tá mas eu vou tacar Umas coisas no chão Pra Vai que buga E aí eu tô lascado Se bugar Barra Kit Barra Kit Eu fiz errado Pera aí Barra kit 3 E aí eu clico no VIP É Ah tá Tá Certo Certo A gente por enquanto É guerreiro Você já recebeu O seu kit guerreiro Você só pode usar esse kit Apenas uma vez Ah É só uma vez Só que Ah Não pode ser Meu Deus do céu Que coisa chata Ah Eu queria que fosse mais vezes Só pode ir uma vez só Tudo bem então Tudo bem então Ai meu Deus do céu Foi Foi um trabalho Muito difícil E a gente acabou Que nem descobriu Nada com nada Do João A única coisa que a gente pegou De bom de lá Foi Mesmo Essa Mesa de cantamento Que vai ser uma coisa Muito útil Mais pra frente Na verdade Se quiser Até agora Porque daria pra mim Usar agora Pra cantar algumas coisas Só que Eu acho que não é bom Não cantar umas coisas Que eu não vou utilizar Tipo Vamos supor Essa Espada de pedra Eu não vou usar Eu vou usar Espada de diamante Inclusive Eu ouvi falar Que o pessoal Tá planejando uma guerra Uma guerra Aqui Vai dar Um trabalho Do caramba Pra ter uma guerra Muito poderosa Aqui gente Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu Beijão no like Compartilha Para seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau